Pessoal, olha só, eu palestro chuchuco mais uma vez aqui e hoje eu vim para agradecer vocês, pessoal, agradecer vocês pelo empenho, pela dedicação, passamos de mil inscritos, graças a vocês, muito, muito, muito obrigado mesmo de todo meu coração e eu trarei muitos vídeos divertidos para a gente, pessoal. Se você ainda não é um chuchuco, se você ainda não é uma chuchuca, vem, vem ser um chuchuco, vem ser uma chuchuca, é só se inscrever aí no canal, daí você já vai fazer parte dessa comunidade, beleza? Então é isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe um curtir e a gente sempre fará vídeos muito bacanas para vocês, obrigado, pessoal, atingimos uma marca muito bacana, mais de mil inscritos, agora rumo a dois mil, cinco mil, dez mil, um milhão de inscritos, vamos juntos, pessoal, vamos juntos, estou muito feliz por vocês, pela dedicação, pelo empenho de vocês, porque nós conseguimos atingir essa marca juntos e faremos muitos e muitos vídeos ainda juntos, porque esse canal é nosso, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, assista os vídeos aí do final do Palhaço Chuchuco, tem muitos vídeos bacanas, muitos vídeos engraçados, siga o Tchuchuco também nas redes sociais, até que esqueça. Siga lá nas redes, assista o vídeo do final, se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir, se você gostar de sorrir, se inscreva no canal que a gente vai se divertir. É isso, muito obrigado pelo carinho, fique com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo e obrigado pela nossa marca!